Você já ouviu falar no TopMAT, o programa de formação olímpica para professores de matemática? Por meio do POTE, o Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, estudantes do Departamento de Matemática da UFPR disponibilizam treinamento para professores de estudantes de ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas do Estado que estão interessados em participar de competições. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. E daí a gente dá aula de matemática para eles mesmos. A gente dá quatro, são quatro matérias, álgebra, teoria de números, combinatória e geometria. Eu sou professora de geometria. Então a gente trabalha com ele vários problemas de Olimpíada mesmo, BMEP, OPRM, então problemas discursivos e trabalhando apresentando conceitos de matemática um pouco mais avançados às vezes do que eles viam na escola, para eles poderem estar mais preparados para fazer essas Olimpíadas. E o objetivo do TopMate não é apenas melhorar o desempenho dos estudantes nas Olimpíadas de Matemática. O principal desafio hoje eu acredito que é tornar a matemática interessante, que os estudantes tenham esse olhar para o raciocínio lógico, que essa matemática seja matemática do dia a dia, matemática do cotidiano. O pró-reitor de graduação da UFPR, o professor doutor Eduardo Barra, explica que os eventos com competições geram uma grande mobilização na comunidade das escolas participantes e também proporcionam contato entre estudantes de diferentes localidades. As Olimpíadas são um momento na escola que os alunos se mobilizam em torno de uma área de conhecimento. Tem as Olimpíadas de Ciência, as Olimpíadas de Astronomia, Olimpíadas de Matemática, e várias Olimpíadas de História. É um momento muito importante para a escola porque é um momento de trabalhar a motivação dos alunos em torno de uma área de conhecimento. Dificilmente a gente vai dizer que é um momento de aprendizagem, mas também acontece, a gente aprende de tantas maneiras diferentes. O momento de aprendizagem é a sala de aula, é o momento que o professor está trabalhando a professora, está trabalhando o currículo com os alunos. Na última sexta-feira, dia 24 de maio, aconteceu a primeira edição do Top Mate, com oito horas de duração. O programa foi realizado simultaneamente em cinco cidades paranaenses, Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina e Ponta Grossa, com apoio da UFPR. A UFPR participa de todas as etapas, desde a concepção do evento, na organização do material, na organização de toda a logística, a Prograde atuando com o financiamento dos outros polos, onde está acontecendo esse evento. E todo o material foi produzido por estudantes aqui, que são envolvidos com a UFPR, estudantes de graduação, que participam do polo olímpico de treinamento aqui, que o Departamento de Matemática oferece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí